Bom dia pra você, ótima semana. Bom dia pra todo mundo. Eu acho que eu queria aproveitar primeiro uma pergunta do Júnior sobre a fala da Marinha e perguntar pra Marinha explicar direito o que ela faz em Minas Gerais. A gente não tem mar, né? E a Marinha chegou aqui tem uns 5 anos, tava num lugar mais modesto, mas ela jogou um prédio muito grande, muito chique, no alto BVD, que deve custar um dinheirão. E a Marinha tá igual o Creia, chegando depois das coisas acontecidas. Ou será que ela tem prevenido o acidente e a gente não tá sabendo? Eu acho que ela precisa de comunicar. Esse é um ponto. Em relação à tragédia, eu gostaria de tratar como fatalidade. Mas eu assisti, ouvi uma entrevista de uma professora da Universidade Federal de Minas, cujo nome eu não lembro, e assisti uma entrevista de Joana Paula Sanches, que é professora da Universidade Federal de Goiás e é especialista em geologia e turismo. E o que ela diz é que uma vistoria, digamos, mensal, uma vistoria técnica, de vez em quando, pode evitar deslocamento de placas como aquele. Como Minas Gerais trata mal demais tudo que é turismo na sua riqueza natural, religiosa, histórica, gastronômica, eu fico com a fala dessa professora. Eu fiz uma continha ontem à noite no nosso programa especial, meu caro Eustáculo. Se são 30 municípios que circundam o Lago de Funas, se cada um der mil reais por mês, terão 30 mil pequenos serviços de segurança, limpeza e conforto. 10%. Eu faço uma continha, não sei quanto que custa um geólogo, mas eu quero acreditar que se você oferecer para um geólogo três mil reais, para que ele faça uma visita mensal, uma visita mensal a um lugar daquele, é capaz que você contrata. Será que tinha? E se não tinha, por quê? Quando você... Você tem passado pela Estrada Real, você costuma visitar a Estrada Real de Minas, Eustáculo? Tem tempo que eu não passo, Eduardo. Eu também não, porque minha coluna não aguenta ser maltratada assim. Nós precisamos repensar a indústria limpa do presente e do futuro, que é o todo.